Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de 97, segunda retomada ali, né, dos conteúdos do trimestre, perfeito? Lembrando vocês de acessar o Clésio 1, olhem as atividades, pessoal, estamos ali no final do trimestre, é preciso fazê-las e cuidem também ali com a presença de vocês, perfeito? Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor, voltem nas aulas quantas vezes forem precisas, perfeito? Vamos verificar então o conteúdo da nossa aula de hoje? Então vamos lá. Objetivos da aula, leitura de texto literário do gênero conto, identificando tema, finalidade, informações implícitas e elementos básicos da narrativa, analisar como é feita a regência verbal, como o uso das preposições em construções variadas de um texto do gênero conto, né? Então vamos trabalhar dentro do conto ali as preposições ali, as regências propriamente ditas. Muito bem. E agora, vamos retomar o gênero literário conto? Lembram que nós estudamos isso? Gênero conto é o quê? Aquela narrativa, né, curta, que tem apenas um clímax, né? Ou seja, uma situação, um problema ali, mas acessível para ler, diríamos. Vamos lá acompanhar a leitura? O conto é uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto, com foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias, em alguns casos, com moral no final, como nos contos de fadas. A estrutura do conto conta apenas com um conflito, o qual gera um clímax, parte de maior intensidade na história, possui poucos personagens e o espaço ou cenários são limitados, né? Tem aqui duas obras para vocês. Então, Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados ali, ok? Conto de Fadas também. Eu lembro que a professora Cleide trabalhou com vocês, A Terra dos Meninos Pelados, alguns fragmentos, foi dado atividades, então eu sei que vocês conhecem essa história aí. Vamos ler o fragmento inicial do conto Retirantes, de Humberto de Campos. Quero chamar a atenção de vocês antes, o nome Retirantes, para que na hora que estivermos lendo o texto, vocês consigam então imaginar esse pessoal que moram ali, consigam imaginar esse solo e assim sucessivamente. Retirantes são aquelas pessoas que moram naqueles lugares que é a seca total, ou seja, a falta de água, né? Então, no Nordeste nós temos muitas e muitas obras, muitos escritores que trabalham obras do Nordeste mostrando ali os retirantes, ou seja, aquela vida que dá secura, propriamente dita, a miséria, o sofrimento. E eles saem dali e vão então para outros lugares, aonde tem água, geralmente, aonde tem alguma praia, no litoral, e assim sucessivamente. Então, veja, imagine a vida triste desses camaradas. Temos um grande nome na literatura que é o Fabiano e a sua cachorrinha baleia, que Fabiano é um retirante. Ele pega ali a sua família, a sua mulher, seus filhos, seu cachorrinho e vai então rumo a um lugar melhor, né? Para ver se tem comida. E é claro que há muita tristeza nessa viagem toda ali. Então, imagine o sofrimento, né? Então, na hora da leitura, façam, se atente a isso, ok? Então, vamos lá. Retirante de Humberto de Campos. Retirantes. Os últimos habitantes da vila deviam abandoná-la naquela noite, desde que, com a continuação das ventanias doidas, após o dia de São José, se perder a esperança de inverno. Os lavradores, deixando os roçados e a casa, haviam iniciado a descida para o litoral, pelas vásias combustas, onde a lama rachara ao sol, partindo-se em escamas escuras, como a carapaça de uma tartaruga monstruosa. Branqueavam aqui e ali os esqueletos do gado morto de sede e fome. Não se ouvia o pipiro de um pássaro ou o rumorejo de uma fronde. Apenas, deem longe, quebrando a monotonia da solidão, um cardo abria as folhas sobre uma pedra, estendendo as mãos espinhentas e verdes, como se amaldiçoasse, mudo, as radículas que o acorrentavam. E nas caatingas mortas, o vento a investir contra os galhos secos, contra as flechas negras, em que se haviam transformado os arbustos sem vida, como se reconhecendo a sua culpa na extensão da calamidade. Quisesse castigar-se, chicotear-se, flagelar-se com ele. E castigando-se, chicoteando-se, flagelando-se, corria, gemia, gania, levantando redemoinhos de poeira com seus furiosos pés invisíveis. Biografia do Humberto de Campos, jornalista, crítico, contista, memorialista, nasceu em Miritiba, hoje Humberto de Campos, no Maranhão, em 25 de outubro de 1886. E faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1934. Pessoal, na hora da leitura ali, dá para sentir a dor da terra, de como ela estava sofrendo com aquela secura, aquela falta de água ali. Nós usamos ali uma palavra, certo? Que é o pepilo, que a gente quase não utiliza. É o que? Barulho das aves. Então, sempre lá aquele barulho que temos ali, né? Utilizamos várias palavrinhas ali, radícolas também não é utilizada no nosso dia a dia. São raízes que estão no solo ali segurando para que não caiam com as ventanias, né? Então, veja, tudo isso faz com que é preciso ter a água. Se para termos um solo fértil, um solo que agarra as radícolas mesmo, é preciso que ele seja o que? Umedecido, né? E ali não, como diz o nosso texto, está tudo rachado. Ou seja, se abrindo fendas ali e o solo sofre. E as pessoas fazem o que? Sofrem juntos, né? E acabam, então, indo para outros lugares, que são os retirantes ali, procurando, então, água, melhorias de vidas. Então, agora vamos pensar um pouquinho, né? Já verificamos ali a dureza da terra, a dureza do Nordeste, a seca, que está aí, né? Tem várias obras que falam sobre isso. Então, vamos responder lá. Você observou as palavras destacadas no texto que lemos? Em negrito, rachara, partindo-se, investir, haviam transformado, reconhecendo, flagelar-se. E em vermelho, uau, contra, em, na e com. A classe de palavras de cada grupo acima pertence. Então, veja, são dois. O preto e negrito e o vermelho lá. Com vocês agora. Daí, pessoal, encontraram ali as classes gramaticais? O que elas estão sendo trabalhadas ali? Então, vamos verificar lá os nomes. Em negrito, rachara, partindo-se, investir, haviam transformado, reconhecendo e flagelar-se. É o quê? Verbos. São palavras que podem ser conjugadas, não é verdade? E em vermelho, ao, contra, em, na e com as nossas preposições. Que é muito trabalhada nas regiões verbais. Então, a resposta. As palavras do primeiro grupo são verbos, pois podem ser conjugadas em modo, tempo e pessoa. Já os do segundo grupo são preposições, porque relacionam dois termos da oração. Ok? Muito bem. Mais um pouquinho lá para a gente pensar. Observe esse fragmento do texto. Na regiência verbal, o verbo investir sugere a noção de luta, confronto. Tendo em conta que o verbo lutar rege a preposição contra, quando evoca um processo de confronto, no caso de investir, será também mais apropriado usar a preposição contra, investir contra? Atividade dois. Atividade dois. Mudo as radículas que o acorrentavam. E nas caatingas morta, o vento é investir contra os galhos secos, contra as flechas negras. No fragmento do texto, foi utilizado o verbo investir com a preposição essencial contra, com o mesmo intuito, que está explicando lá? Dá uma verificadinha lá, pessoal. Com vocês agora. Muito bem, pessoal. Então, está fazendo uma pergunta para a gente ali, né? No fragmento do texto, foi utilizado o verbo investir, com a preposição essencial contra, com o mesmo intuito, sem dúvida nenhuma, né? Então, sem dúvida, pois o fragmento do conto Retirantes, de Humberto de Campos, sugere a noção de luta, confronto, a terra árida faz com que as raízes e galhos lutem contra o vento para permanecerem no solo. Olha, gente, a dureza da secúria, né? Olha a dificuldade. Então, às vezes, nós pensamos assim, ah, só as pessoas sofrem. Não. O solo também, né? As árvores, a plantação, tudo ali acaba sofrendo. Perfeito? Então, é bem complicado lá a falta da água. Vamos pensar mais um pouquinho? Agora, um quiz para a gente. Que se haviam transformado os arbustos sem vida? Como se reconhecendo a sua culpa? Os verbos destacados são, ó, havia o transformado, verbo principal com auxiliar e reconhecendo o verbo no infinitivo. Ou locução verbal, verbo no gerúndio. Ou locução verbal, verbo no participio. Ou verbo principal com auxiliar, mas verbo no gerúndio. Qual que adapta melhor a nossa gramática normativa? Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Então, vamos verificar lá, né? Os verbos destacados são, sem dúvida nenhuma, locução verbal, né? Que é aquele verbo auxiliar mais um verbo principal. E, é claro, verbo no gerúndio, terminado lá em NDO. Confere? Tranquilinho ali. Vamos lá, mais um pouquinho sobre o conto? O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores, como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade, são reconhecidamente excelentes contistas. Existem, inclusive, alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fada ou o conto fantástico. Aí, até falei de Moacir Esclira aí. Ele trabalha muito bem o conto fantástico. Vamos lá, mais um fragmentozinho de um conto ali. O Jumento, né? Da aluna Railane Furtado de Souza. E a professora, o professor F. Maurício Araújo. Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade, um fazendeiro que possuía um jumento, que sabia falar. Esse animal era muito sabido. Tudo que o dono dele pedia, ele prontamente fazia. Mas o pobre do animal, apesar de sua capacidade de falar e atender o que seu dono dizia, não era valorizado. O jumento, alimentava-se da pior comida e dormia no relento da noite fria. Certa vez, o fazendeiro precisava ir à cidade, uma viagem muito longa, que demoraria dois dias para chegar. Levou consigo seu jumento, para trazer as mercadorias que compraria. Durante o percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. O jumento começou a caçoar do seu dono, rindo e... Agora o resto é com vocês. Vocês vão lá pesquisar e verificar o finalzinho desse conto. Espero ter aguçado ali, né? A vontade de ler, de ver o término ali, desse nosso jumentozinho ali, perfeito? Bom, mas pedindo ali uma atividade com referencial a esse fragmento ali. O gênero do fragmento do texto é... Crônica. A. Crônica. Porque apresenta fatos do cotidiano. B. Conto. Porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora. C. Lenda. Pois apresenta personagens místicos e enredo fantasioso. D. Relato. Porque o narrador apenas apresenta fatos vividos por ele. Agora com vocês. Daí, deram conto ali? Com certeza, né? Muito fácil, né? Então, sem dúvida nenhuma, conto. Porque narra uma história ficcional criada pela imaginação da autora, né? Então, ali, o jumento é super inteligente, né? Então, tem dados ali de ficção. Mais um pouquinho com a gente ali. Atividade 4. Pelo fragmento do texto, percebe-se que sua finalidade é... Qual é a finalidade desse texto? Informar algo ocorrido no passado? Noticiar um fato inusitado sobre um jumento? Entreter o leitor com uma história ficcional? Ou criticar as pessoas que maltratam os animais? Com vocês lá. Vamos lá, pessoal? Correção, então, ali. Claro que entreter o leitor com uma história ficcional. Por isso, muito gostoso ler, né? Então, tem contos diversos que você se diverte. Aproveita agora essa pandemia, em casa, não dá para sair mesmo, né? Vai lá, procura lá alguns contos do Moacir Escrita e muitos outros que nós temos. Procure aí saber mais sobre os retirantes, sobre a caratinga, sobre o Nordeste, os lugares ali, né? Aqueles que têm pouca água, sofrimento árduo. Vamos lá. Ah, isso também é cultura. Agora, vamos retomar a nossa aula de regência verbal. Lembrando que nós temos que ter noção ali da transitividade verbal, para verificar se o meu verbo está pedindo ou não a preposição, qual a preposição adequada. Então, lá. Na regência verbal, o verbo é o regente da oração, enquanto o seu complemento é o termo regido. Logo, é o que será flexionado. Então, podemos entender por regência verbal a relação que o verbo estabelece com o seu complemento. Objeto direto ou objeto indireto. Por isso, a importância da transitividade verbal. Um. Chegar, ir. Deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em. Exemplo. Vou ao dentista. Cheguei a belo horizonte. Ok? Então, vejam bem, para usar adequadamente a preposição. Então, não podemos colocar qualquer uma ali que se adapta. Eu tenho que saber se meu verbo aceita ou não essa aí. Por isso, regência verbal. Dois. Verbo aspirar. A. No sentido de cheirar, sorver, usa-se sem preposição. Aspirou o perfume da manhã. Então, cheirou. Certo? Então, não utiliza ali. B. No sentido de almejar, pretender, exige a preposição A. Esta era a vida a que aspirava. Ou seja, a vida que desejava. Ok? Então, com desejo, esse aspirar, pede a preposição. Certo? Caso contrário, não alícia. No sentido de sorver, cheirar, não pode. Vamos, então, para um quiz? Observe a regência verbal nas frases abaixo e indique qual está incorreta. Aquela que não segue a padrão. Aspirou o ar puro da fazenda. Cheguei a Minas Gerais. Aspiro um bom emprego. Vou à casa de minha mãe. Agora, com vocês. Facinho, né? Então, vamos lá. Verificar. Aspirou o ar puro da fazenda. Sorveu. Então, não requer a preposição. Certinho lá. Cheguei a Minas Gerais. Verbo chegar, pede a preposição. Corretíssima. Aspiro um bom emprego. No sentido de desejar. Portanto, pede a preposição. Incorreta. Vou à casa de minha mãe. Então, sem dúvida nenhuma, aspiro um bom emprego. A correta seria, aspiro a um bom emprego. Preciso ali dessa preposição, ok? 3, visar. A, no sentido de mirar, usa-se sem preposição. Disparou o tiro, visando o alvo. B, no sentido de dar visto, usa-se sem preposição. Exemplo, visaram os documentos. C, no sentido de terem vista, objetivar, desejar, diríamos, né? É regido pela preposição a, viso a uma situação melhor. Então, gente, veja, o verbo visar, três possibilidades. Duas não utiliza. Aquela que vai utilizar é no sentido de objetivar, desejar, querer, almejar alguma coisa. Perfeito? Verbo querer. A, no sentido de desejar, usa-se sem preposição. Quero viajar hoje. B, no sentido de estimar, ter afeto, usa-se com a preposição. Quero muito aos meus amigos. Cuidado ali, tá? Porque no querer, tipo, ah, desejar, eu lembro, lembro que o professor Atané falou de desejar, tá? Não nesse verbo. Esse verbo, ele não aceita o sentido de desejar com preposição. Memorizem isso aí. Vamos lá pensar mais um pouquinho? De acordo com a norma culta, o verbo destacado no trecho, até mesmo para colocar em prática aquilo que acreditamos, aceita outra regência. Portanto, também estaria correto. A, de que acreditamos. B, com que acreditamos. C, a que acreditamos. D, em que acreditamos. E justifique sua resposta. Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Então, qual é a outra possibilidade de estar correta? Sem dúvida nenhuma, nós temos ali a D. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Não é verdade? Então, lá, justificativa. O verbo acreditar pode ser transitivo direto, sem, ou transitivo indireto com. No texto original, o autor utilizou o verbo acreditamos como transitivo direto. E a alternativa D está correta. Justamente porque quando esse verbo é transitivo indireto, exige a preposição em. Então, ali, as duas formas estão corretas. Muito bem, pessoal. Então, o que nós estudamos hoje? Ora, nós verificamos, retomamos as características do conto. Falei para vocês sobre o Retirantes. Falei para vocês um pouquinho sobre a secura do Nordeste. Sugeri para vocês procurarem algumas obras, principalmente, né? Obras, assim, que estão trabalhando os nossos clássicos, tem muito. Falei de um Moacir Scli, um nomezinho bem famoso ali, que tem contos fantásticos. Procurem lá, vão atrás. Isso é cultura. É preciso conhecermos os nomes que estão aí fora da nossa literatura. Perfeito? E, é claro, regência verbal com o uso das preposições. Mais um pouquinho ali para vocês. Perfeito? Abraços! E, é claro, regência verbal com o uso das preposições.